Bom, então estamos começando aqui mais uma das prosas da Rosa, que é um programa em que a gente convida uma personalidade ou política ou da cultura para discutir com a gente, os editores, perguntas livres, a gente faz essa gravação e depois a gente disponibiliza no site da revista. A revista é uma revista que está há dois anos tentando cumprir um papel de orientar a conversa sobre a democracia e defendê-la, é uma revista política, de filosofia e crítica de esquerda, e a gente tem um formato, então, a cada dois meses sai um novo número, mais ou menos é essa a nossa frequência, e a gente tem feito esses programas que são as prosas em que nós conversamos com o convidado e também as rodas da Rosa em que a gente faz a conversa ao vivo e transmite ao mesmo tempo. Então, Erundina, tem mais uma pessoa que chegou, se dão boas-vindas, a gente tem uma série de perguntas, a gente vai tentar cumpri-las conforme a conversa vai avançando, e qualquer coisa a gente fica disponível também para qualquer pergunta aqui no chat. Eu acho que eu passo a primeira pergunta então para o Tâmis. Boa tarde, boa tarde Luísa Erundina, boa tarde todo mundo. Deputada, eu queria fazer uma pergunta sobre estratégia política para o segundo semestre deste ano, se a senhora puder desenvolver um pouco esse assunto. Eu acho que um dos desafios da candidatura dessa ampla frente da esquerda contra o Bolsonaro vai ser a luta contra as fake news, esse populismo digital do Bolsonaro e assim por diante. E a senhora tem uma larga experiência com isso, como candidata de esquerda, desde aquele segundo turno entre Lula e Collor, que foi uma usina de fake news com aquela história de dividir casa, televisão. A senhora deve se lembrar, porque a senhora foi uma personagem, enfim, daquela campanha, central naquela campanha. Mas, levando em conta toda essa sua experiência com as fake news, o que a frente ampla que a senhora está ajudando a organizar para esse segundo semestre tem em mente para enfrentar o populismo digital, o ativismo digital, a produção de fake news do Bolsonaro? A gente sabendo que a justiça ajuda nesses casos, mas elas às vezes não chegam a tempo. Então, no plano político, como a senhora vê, como vocês pretendem enfrentar esse desafio, sendo que a senhora tem uma larga experiência no campo? Opa, Marcelo, parece que deu uma travada, Marcelo, acho que o Marcelo quer falar algo. Será que sou eu aqui? Não, acho que é o Marcelo. Marcelo, pode tentar falar agora? Não, desculpe, desculpe, eu estava tendo uma outra ligação. Ah, tudo bem, tudo bem. Está ok. Pode continuar. Veja, a questão das fake news são um grande desafio nos dias de hoje, na modernidade da política, se é que tem alguma modernidade na política, de difícil trato, porque se faz de forma a não se captar no momento em que está se usando a mentira, a falsidade, o engodo, para enganar exatamente os eleitores. E isso, evidentemente, afeta o processo democrático. Por sinal, a questão das comunicações em geral, elas estão num estágio de muito controle público, aliás, muito pelo contrário, não tem controle, digamos assim, e qualquer nível de controle social da comunicação de massas é repudiada, é negada e é criticada por conta da liberdade de expressão que adquiriu uma dimensão que alcança tudo o que não interessa a quem tem o poder e tem o controle dos direitos de comunicação, que se comunique, ou então usar esses meios enganosos da comunicação a seu favor, que é o que Bolsonaro tem feito desde a outra eleição até os dias de hoje. A Câmara acabou de apresentar um projeto de lei que veio do Senado e que passou por um procedimento na Câmara bastante discutido, debatido amplamente, não só internamente à casa, mas com especialistas da área de comunicação, porém, não se obteve maioria para que aquela matéria sequer fosse votada, muito menos aprovada. Portanto, essa questão é desafiadora e de difícil controle, o que é, evidentemente, uma situação que nos preocupa porque diz respeito à democracia. A disputa do poder de forma segura, de forma democrática, na busca de igualdade de direitos entre aqueles que disputem o poder. Portanto, essa questão está para se resolver e é uma questão essencial por conta do que representam os meios de comunicação. Em particular, esses que se fazem de forma criminosa, no caso da fake news, comprometem fundamentalmente o processo democrático. não vejo nenhuma condição por parte dos partidos políticos de conseguirem reverter essa realidade numa eleição. Espera-se que o tribunal eleitoral, por sua vez, tenha conseguido usar alguns mecanismos que diminuam o uso desse instrumento danoso à democracia e à condição de uma disputa, de fato, justa e controlada pela sociedade civil. Portanto, eu não acho que tenha, os debates todos que temos feito, uma condição ou um meio ou uma estratégia suficientemente eficaz para evitar que esse fenômeno da fake news deixe de oferecer tantos malefícios ao processo da democracia na disputa do poder. Muito obrigada, deputada. Marcelo, a gente passa para você. Eu ligaria esse tema a outro, quer dizer que existem naturalmente estratégias institucionais, como as que a senhora mencionou, e eu penso também nas estratégias políticas mais imediatas, ou seja, como a esquerda pode, ela também, usar os novos meios de comunicação e, ao lado disso, fazer recurso às táticas tradicionais de mobilização popular. O que eu tenho sentido, e eu não sei se é só por causa da pandemia, dos problemas da pandemia, é que a gente, assim, eu, como querendo participar de movimentações anti-Bolsonaro, a gente vê uma espécie de sobe e desce, alguns surtos de mobilização que depois desaparecem. como a senhora avalia o que eu chamaria de uma certa passividade impermitente na movimentação frente ao que nós vimos de, como nunca nós vimos, acho que nem na época do regime militar, tamanha concentração de abusos e violências, de absurdos e de escândalos. é só por causa da pandemia? O que se passa que nós estamos, a esquerda está nessa situação de passividade tão exasperante do meu ponto de vista? Veja, os partidos de esquerda também têm errado, sobretudo quando são poder e têm possibilidade de interferir na definição da política de comunicação, sobretudo a comunicação pública. O Brasil é predominantemente concentrada nos meios de comunicação privada. A comunicação pública não é apoiada por nenhum governo, mesmo os governos de esquerda, ou quando fazem, numa condição muito inferior àquelas que os meios de comunicação privados dispõem, têm. Além disso, no legislativo, eu sou da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação Informática, há uma dificuldade enorme de se criarem, de se usarem mecanismos que possam, de uma certa forma, garantir o caráter público da comunicação. Por exemplo, no momento de renovação de concessões, de outorgas, quando se tenta criar, promover uma audiência pública para que a sociedade civil, pessoas da sociedade civil possam participar de uma avaliação do desempenho desses canais de TV e de rádio, para que verifiquem, inclusive, se eles observam as normas legais, os direitos dos trabalhadores, o direito do cidadão como detentor natural dos meios de comunicação, porque o espaço, os meios que transitam, os meios, quer dizer, é de uso público, é de uso privado, aliás, é de uso natural. As frequências eletromagnéticas são um bem natural, de propriedade da sociedade. E, lamentavelmente, esses bens naturais têm sido privatizados, concentrados nas mãos de poucos e, muitas vezes, servindo ao protagonismo, ao proselitismo religioso, ao proselitismo político e às regras previstas na legislação pertinente a essa questão, elas não têm tido a eficácia que precisaria ter. porque, por exemplo, o parlamentar, o detentor de cargo público, não poderia dispor de canais de meios de comunicação, seja rádio, seja TV, e, no entanto, eles burlam a legislação, burlam, inclusive, a Constituição, e vários parlamentares são detentores desses meios. portanto, o caráter público da comunicação, como um bem natural da cidadania, isso é totalmente, está totalmente ausente do que deveria ser. E a tendência é se privatizar ainda mais, por exemplo, o fim da EBC, a extinção da EBC, ou ela ainda, hoje, está como uma empresa estatal, quando ela foi criada para ser uma estatal pública, a serviço, portanto, a comunicação pública, democrática, aberta, plural, e nós temos enormes dificuldades, do ponto de vista legal e do ponto de vista político, de fazer valer a comunicação como um bem de todos, garantindo a diversidade, a pluralidade, além das outras regras de privacidade e outras normas que nem o tem se e o Estado tem exercido o seu poder, as suas prerrogativas para limitar esses abusos e essa privatização e a comunidade que são os meios de comunicação. Portanto, esse é um capítulo que precisa ser apropriado pela sociedade civil, de modo a se perceber como detentor desse bem e lutar por ele do ponto de vista político e se conseguir alterar as regras, as normas e ter uma política de comunicação efetivamente a serviço da cultura, da arte, da educação, da liberdade de expressão, de manifestação e, lamentavelmente, não se consegue isso apesar do empenho que se tem feito e houve um momento em que a sociedade civil desencadeou um processo de mobilização e de organização em torno da democratização do meio de comunicação e, lamentavelmente, de lá para cá, mesmo no governo Lula, nós tivemos muita dificuldade de que as proposições que saíram da primeira conferência de comunicação que foi convocada e realizada no Brasil e já faz 20 anos, nenhuma delas foi implementada porque os governos, lamentavelmente, têm uma dificuldade de se fazer respeitar diante dos veículos de comunicação a respeito das regras que, ao serem cumpridas, são de direitos e são de interesse da sociedade civil e da condição do direito à informação como um direito humano, como um direito à informação e o respeito à pluralidade e à diversidade que não tem sido assegurado pelos meios de comunicação. E quanto às mobilizações, aí passando para outro assunto mesmo, a capacidade de mobilização e de resistência ao avanço do bolsonarismo ao longo desse processo, quer dizer, como a senhora tem visto da parte do seu partido, dos demais partidos de esquerda, o que eu chamaria, como eu disse, de espécie de passividade intermitente e se, sei lá, foi Covid, agora acabou o Covid ou acabou o Covid, mas, enfim, as pessoas estão saindo na rua, tem carnaval, tem tudo, como é que está a questão de alguma grande, o que eu sonharia, uma grande manifestação pela democracia contra o Bolsonaro, isso não sai? Veja, os partidos de esquerda, eu me incluo entre eles, como membro de um partido de esquerda, mudaram muito a sua estratégia de relação com a sociedade, com os setores populares, que são aqueles que são diretamente representados por esses partidos de esquerda. No início da nossa história no PT, os núcleos de base e a relação com os núcleos na definição das decisões partidárias, na luta em defesa dos direitos dos cidadãos e cidadãs, no debate nesses núcleos, a formação política mesmo, eu acho que a formação política deve ser um dos objetivos maiores de um partido de esquerda, porque se não se tem uma sociedade politizada, organizada, consciente do seu poder e a certeza de que, ao se organizar, a se conscientizar dos seus direitos, a tomar consciência da sua força, evidentemente, as coisas tendem a mudar, porém, os partidos atualmente, a partir já de bastante tempo e me parece que a cada conquista de espaço de poder institucional nos marcos do capitalismo, do Estado capitalista, cada vez mais os partidos políticos de esquerda, inclusive, se afastam de suas bases, e o mais grave é que as lideranças desse partido, que é quem dinamizam as bases populares, as que, de uma certa forma, organizam, politizam e orientam a ação desses setores que nós representamos, passam a se incorporar aos mandatos, aos gabinetes e passam, praticamente, a servir ao mandato e pouco ao partido no sentido no sentido de estar perto das suas bases, de ter como tarefa partidária a formação política, inclusive, dos seus militantes. E isso, lamentavelmente, tem estado ausente dos nossos partidos e isso, evidentemente, afasta o partido da sociedade, dos setores que nós representamos e, consequentemente, há um divórcio entre o que o partido encaminha no plano institucional e aquilo que, efetivamente, esse partido, ausente das bases, não consegue, evidentemente, ter uma liderança real capaz de organizar essas bases, trazê-la a mobilizar-se e a se colocar em luta em relação aos seus direitos. e foi isso que contribuiu há algumas décadas atrás, através da atuação do PT, que se formassem militantes na periferia da cidade, dos setores populares, pela presença do partido através de órgãos específicos destinados à formação política dos seus filiados e dos cidadãos das classes populares e, sem isso, dificilmente se consegue levar essa população para a rua para reivindicar porque ela precisa passar primeiro por uma luta concreta em torno dos seus direitos, de suas demandas, da experiência de ação coletiva, de saber que as respostas às suas necessidades e aos seus direitos supõem uma ação coletiva, mas isso precisa de uma ação permanente, pedagógica, dos partidos, o que, lamentavelmente, mesmo nos nossos partidos, isso não existe mais. quer dizer, a lógica partidária, as questões dos mandatos, seja um executivo legislativo, absorve toda a energia e todo o tempo dos nossos partidos. É verdade. E uma coisa que também me parece relacionada com isso é que os focos de mobilização parecem partir ao contrário do que havia no começo do PT, que era uma movimentação operária e das organizações de base da Igreja Católica, agora elas partem de reivindicações mais localizadas, quer dizer, tanto as questões de política identitária, como o movimento negro, quanto a política do sem terra. A última manifestação que eu tive, com muita alegria, porque pelo menos ela existiu, era só movimento sem teto, movimento negro, e, assim, aqueles partidos que é PCO, PCE, PCO, PEOR, tem uns partidos aí que nem o PSOL, mesmo o PSOL, era uma presença pequena ali. Quer dizer, essa transição da política, digamos, de uma movimentação de classe para uma movimentação mais específica em termos de identidade, como os partidos podem lidar com essa questão e como o PSOL especificamente está se envolvendo com isso? Primeiro, porque falta essa política partidária na formação política da sociedade, ou seja, dos setores aos quais esses partidos estão mais ligados. Por outro lado, os meios de comunicação, as mídias sociais, as plataformas, isso gera em quem usa esses meios uma sensação de participação através deles. Não vão mais à rua, não se sentem mais com disposição de atos públicos, de se juntarem para resolver problemas concretos de seus bairros, de suas ruas, de sua cidade, e isso termina explicando, em alguma medida, o fato de não se conseguir trazer povo para a rua. Isso, as mídias sociais não substituem. As comunidades que se formam nas plataformas de mídia evidentemente não suprem a necessidade até na formação desse público. nós nos formamos politicamente agindo, agindo sobre os problemas concretos que atingem essa população e a compreensão delas, ajudada evidentemente por lideranças, por pessoas que têm a tarefa e a preocupação e fazer ver a essas pessoas que seus interesses, suas necessidades, suas demandas têm causas políticas. Elas não são responsáveis por não disporem desses meios que outros dispõem e fazer valer, fazer entender as causas estruturais, as causas políticas dos seus problemas, da falta de moradia, da falta de saúde, da falta de saneamento básico, da falta de limpeza pública, enfim, daquilo que é básico, fundamental, que é o primeiro passo para se trazer esse público à participação e a se politizar, a se formar, é exatamente essa luta e, lamentavelmente, essa luta não se faz mais. Até porque os governos que se sucedem são governos autoritários, são governos que não admitem o diálogo com o cidadão, a cidadã que vai colocar os seus problemas, as suas dificuldades e fica nisso. Quer dizer, de um lado, a população não é estimulada, não é orientada, não é apoiada para exatamente se organizar, se mobilizar e lutar pelos seus direitos e, consequentemente, isso não leva essas pessoas a compreender a dimensão política de sua prática, da sua vida, dos seus problemas. Então, eu acho que é uma deficiência dos partidos, sobre todos aqueles partidos que deveriam ter isso como objetivo maior, a formação política dos seus quadros, das suas lideranças, dos seus filiados e do público, que é aquele a quem esse partido deve servir. Então, termina nós entrando nas lógicas partidárias dos demais partidos. Eu acho que teríamos que ver um pouco melhor a relação dos nossos partidos com a sociedade civil organizada, ajudando a organizar essa sociedade, sobretudo, em setores populares, a respeito do poder popular. Se não se potencializa o poder popular, esse poder popular não se exercita e, como tal, a democracia fica falha, porque, sem o exercício da democracia direta, da democracia participativa, fica muito difícil introduzir a compreensão da luta de classes e fazer essa luta de classes mesmo nos espaços reivindicativos de luta em busca de direitos, é preciso, evidentemente, que se inclua na estratégia desses partidos essa tarefa, a formação política das bases sociais populares desse partido e reconhecer o poder popular. É o povo que tem o poder. O poder originário, até nos mandatos, quem tem mandato, tem um mandato cuja origem, cuja referência é o povo. O povo mais ou menos politizado, mais ou menos organizado, ele é referência, ele é o ponto de apoio. Lamentavelmente, isso não é uma concepção que seja generalizada nos nossos partidos. O institucional, o formal ocupa a maior parte do tempo dos recursos, da atenção, das direções e das lideranças em relação àquilo que já foi a política há uns 20 anos atrás, onde nós nos formamos politicamente na luta. Se fosse na luta sindical, fosse na luta popular, fosse na luta partidária, era ali onde a gente se formava. Hoje, não. tanto é que não há muito mais critério de aceitar pessoas para entrarem em partido. No meu tempo, no começo, nós tínhamos que mostrar primeiro o estatuto, ver se eles estavam de acordo com esse estatuto, quais eram os seus interesses de entrar num partido político, para depois você ter uma condição de ter lideranças efetivamente capazes de entender o significado da sua presença num partido e o significado desse partido na vida do povo. Então, nós temos muita deficiência e muita falha. E os meios de comunicação de massa, muitas vezes, de forma enviesada, substituem esse espaço, esse debate concreto, direto com o povo, como se fez no passado, e que, a meu ver, era muito salutar. Muito obrigada, deputada. Marcelo, não sei se você se sente respondido. e concordado. Também. Eu acho que eu passo a pergunta agora para a Marina, que a deputada comentou um pouco do perfil da política, eu acho que a Marina faz uma pergunta no sentido do perfil do eleitor, e acho que vai bem. Boa tarde, deputada, um prazer te ouvir aqui. Eu queria, seguindo nessa sequência sobre como mobilizar e essa coisa do perfil dos eleitores, a gente pensou aqui, porque a senhora é uma referência, sempre foi, sempre teve muita entrada com a juventude, na última eleição estava com o Boulos, que também é um candidato jovem e que tem entrada e que representa vários anseios políticos e projetos a partir daí. Só que, ao mesmo tempo, a gente está vendo que nessa agora, nessa eleição de agora, o número dos eleitores com idade entre 16 e 18 anos é o menor em duas décadas, é um recorde negativo histórico, de falta de engajamento da juventude em eleições políticas, num momento em que a gente precisa desesperadamente de cada voto para derrotar a extrema-direita, e sobretudo num governo que faz políticas claras e dirigidas a destruir com o futuro dessa juventude. Então, a gente pensa aqui políticas climáticas, essa PEC para reduzir a maioridade penal, ou seja, tudo que é feito é contra. Então, eu queria ouvir um pouquinho da senhora, se você pudesse comentar, assim, como trazer, como engajar os jovens, como trazer os jovens para a rua, trazer os jovens para a política, como fazer com que os jovens votem, seria uma pergunta, e a outra, como fazer com que eles votem em candidatos de esquerda e pensem sobre o socialismo, pensem sobre questões progressistas, assim. Olha, a minha experiência sugere o seguinte, a política supõe encantamento, supõe encantamento e supõe paixão também. E o jovem, mais do que os adultos, eles carecem da paixão, do desafio, do sonho, para que ele se sinta valendo dedicar seu tempo, sua juventude, sua inteligência em algo que se faz e que se encaminha coletivamente. É tirá-lo, inclusive, do individual, que o individual não leva muito longe, não vai a muito... Enfim, fica no espaço do pessoal, do profissional, do familiar, do amigo. E isso não traz nenhum desafio, isso não traz nenhuma expectativa de ação coletiva. Então, quando o jovem, e na campanha de 2020, quando eu e o Boulos estivemos juntos na disputa à prefeitura, foi um fenômeno interessante a mobilização dos jovens em torno daquela campanha. eles vinham exatamente porque eles já começavam a se introduzir num método de campanha, num processo de campanha que já ensaiava o que a gente pretendia fazer se chegasse lá. E foi um pouco o que a gente fez quando prefeita da cidade de São Paulo. É dividir o poder com quem é originário do poder. Eu me lembro que eu sempre me dizia logo no começo do governo, até o final dele, de que eu queria sair com menos poder da prefeitura do que quando eu entrei, porque esse poder teria sido devolvido ou partilhado com quem era o originário dele, que era o povo. Então, o jovem, na campanha de 2020, participou intensamente, amplamente e diversificadamente de debates e era a época da pandemia, não havia o presencial, era tudo virtual. E aqueles debates sobre questões de um futuro programa de governo se fez, de fato, com a efetiva participação dos jovens, não só dos jovens, mas de outros setores, outras faixas, mas, sobretudo, os jovens. E a gente percebeu que, a partir daquele processo que foi intenso, que durou vários meses e que foi num crescendo do ponto de vista da qualidade do debate, que foi daquele debate que saiu a proposta de governo, muito inspirado naquilo que o nosso governo realizou, não por mérito pessoal meu, mas que foi uma experiência bastante exitosa do ponto de vista do método de gestão. Porque, inclusive, vocês veem os candidatos, membros candidatos do nosso campo, eu não ouço nenhum deles se referir a um método de gestão. Eles pensam em políticas concretas, isso é importante, mas como elaborar essas políticas, de como implementá-las, de como executá-las no âmbito do território, porque a política se dá, de fato, é no território, no abstrato de uma sala ou de uma plenária, que também deve existir como espaço de fala, como espaço de debate, de reflexão, mas o debate, a reflexão e a aprendizagem, o encantamento pela política se dá, é na luta concreta, no enfrentamento aos problemas. E a juventude, que em outros tempos era desafiada e se politizava e virava militante como estudante. O movimento estudantil era bastante, formava os jovens, encantava os jovens pela política e tanto é que muitos que vieram, as lideranças que vieram em seguida àquele momento do fortalecimento e da presença forte do movimento estudantil são os dirigentes de hoje, as lideranças de hoje e de muito antes disso. Hoje, não, o movimento estudantil não oferece um atrativo nem desencadeia um processo de mobilização, de encantamento e de participação da juventude. E aí, nós temos que fazer isso pedagogicamente, didaticamente, estrategicamente, como membros de partidos que têm a tarefa de mudar a realidade. E outra coisa, o jovem, ele se encanta por coisas grandes. Você não pode encantá-lo ou trazê-lo ao interesse dele para coisas pequenas, fáceis de se resolver. Não é a mudança do seu bairro que esgota a capacidade de trazer a mobilização, a vontade desse jovem de se envolver na construção de um processo político. Não é a transformação da sua cidade apenas, não é a transformação do seu país apenas. Por exemplo, nessa escala, é levá-lo a sonhar de uma forma de se imaginar contribuindo para a transformação do mundo, que é a visão socialista. O socialista que pensa transformar estruturalmente a sociedade, a realidade, ele não se contenta nem se limita ao espaço menor no qual ele convive, no qual ele existe, no qual ele atua, milita. Não, ele tem que ser desafiado a se imaginar uma liderança política, um sujeito histórico capaz de juntar-se com tantos quantos outros se consiga juntar na perspectiva de transformar o mundo. E isso numa lógica da concepção histórica da realidade. Ou seja, são os ciclos históricos, sociais, que vão se formando e as gerações vão se sucedendo e levando consigo os sonhos, as utopias, as ideologias para ir espalhando onde ele for e que tempo for. é isso que encanta o jovem, é isso que atrai o jovem para a política, não para aquela briga interna dos partidos. Eu acho que os partidos, muitos jovens que entram não ficam muito tempo porque não têm paciência para aquela coisa pequena da disputa de migalha de poder no âmbito interno desses partidos. Pelo amor de Deus, vão brigar com o inimigo de classe lá na sociedade e a gente perde um tempo enorme. Um ano de convenção do partido ou de congresso do partido é uma perda de um ano para preparar o outro ano. Pelo amor de Deus, o tempo se dá hoje e a realidade acontece hoje. Ou você a muda hoje ou não vai mudar nunca. Então, eu acho que a forma como nós, políticos, nos colocamos diante dos jovens e de como nós somos e fazemos política diante deles é que determina em alguma medida o interesse deles, o atrativo deles para a política. A educação se faz na política agindo, fazendo política, militando, enfrentando os problemas concretos do cotidiano, mas muito com um plano de fundo que te ajude a analisar, compreender o que está se dando, o que está passando e como você proceder coletivamente para intervir naquela realidade na qual você está. Então, o jovem precisa ser desafiado, ele precisa se apaixonar pela política e tem que conviver com lideranças políticas apaixonadas, encantadas e mobilizadas a vida toda por esse sonho maior que é transformar o mundo numa perspectiva socialista. Eu só observo depois dessa sua fala que a senhora se qualifica como a política mais jovem do Brasil. Tenho a menor dúvida. Eu não me sinto velha. Os sonhos não envelhecem. Muito pelo contrário, quanto mais você vive os limites da ação política, tanto mais você se interessa de projetar a política para o futuro. E o socialismo é hoje enquanto você antecipa os valores socialistas e procura vivê-los no seu tempo. Por exemplo, se você faz um mandato radicalmente democrático dividindo com aquele que te pôs o mandato e te colocou a responsabilidade de falar por ele, legislar por ele, governar por ele, você precisa ser referência para esse eleitor, para esse cidadão, seja jovem ou adulto. Você tem que estar encantado pela política quase sempre, sempre. e acreditar no socialismo, não sei quando um dia ele vai vir, mas ele já veio dependendo do quanto você é capaz de tentar, de buscar, de conviver e viver onde você está fazendo política os valores socialistas, não só na política, na convivência com os outros, na relação com os outros, na luta de buscar igualdade de direitos, de oportunidades, ter uma consciência crítica sobre si mesmo. Em geral, o político convencional, tradicional, da política brasileira, ele se acha o dono do mandato, ele não quer nenhuma participação do eleitor, porque ele sabe tudo, ele detém o mandato e ele é que vai fazer tudo. Isso é o ledo engano, ele vai perdendo a razão de ser, da sua condição de liderança política, muito mais sendo um representante do povo nos espaços de poder. E ele não é dono desse poder, esse poder não lhe pertence. e, portanto, quanto mais a gente ter políticos capazes de pensar a política no tempo da história e não no nosso tempo de vida, aí sim, você encanta a juventude, a juventude vem, é atraída e ela assume, é um protagonismo que lhe faz bem, que lhe realiza, que lhe dá potência política e tem uma consciência da vida, da coletividade da política, ou seja, como dizia a Ana Lênice, a política é um ato de sujeitos coletivos. Então, isso também, essa dimensão de ação coletiva, de sujeito coletivo, é uma dimensão importante e que, se o jovem começa a perceber isso, ele se encanta e ele se envolve e ele passa a tentar fazer isso. Mas, se eu puder só dar um comentário antes da sua pergunta, porque eu acho que, John, eu estou falando dos Estados Unidos agora e eu acho que exatamente o que aconteceu na última eleição, antes do Biden ser nomeado, foi justamente o Bernie Sanders revivendo a palavra e os sonhos e o encantamento dos jovens com o socialismo e nunca mobilizou tanto uma juventude a sair, a votar, a começar a participar de organizações. Então, exatamente, acho que vai o encontro do que você está falando. E sobre outra coisa, se me permite acrescentar, é a questão da coerência. se o jovem convive com uma liderança política ou com um partido político e que ele não percebe que há coerência entre o discurso e a prática, ele se decepciona, ele não acredita mais. O jovem precisa perceber que aquilo que você fala, aquilo que você afirma, como verdade absoluta não é isso, mas que você vive, convive, se relaciona e se comporta coerentemente com aquilo que você discursa, você fala, isso tem muito a ver e influencia muito a adesão do jovem à ação política. Respondida, Mariana. Vou dar continuidade aqui, cara deputada, passando então dessa relação de partido, de bases, para a relação de governo de Estado. E vou ler uma pergunta de uma das editoras que não pode estar presente hoje. Seguinte, estamos assistindo a alguns fenômenos concomitantes, desmonte das políticas públicas, destruição das estruturas de Estado e incapacidade de reação das forças de oposição a esse trator que está passando por cima de nós desde o golpe de 2016. A senhora acredita que uma aliança em torno da candidatura do Lula será suficiente para barrar essa força da extrema-direita no poder no Brasil? Olha, eu sinto falta de renovação do discurso do Lula. Eu acho a forma de se colocar do Lula nesse processo é muito reativa, fica reagindo àquilo que acontece, àquilo que vem dos outros, dos adversários. até porque ele tem que se superar em relação ao tempo em que ele foi governo. Ele não pode imaginar que um outro governo dele, um terceiro governo dele, terá que ser nem semelhante, nem igual, muito menos igual ao que ele realizou. O Brasil é outro, o mundo é outro, as condições de vida do povo são outras. a juventude está sendo influenciada por outros meios, esses meios fantásticos da internet. Então, ele está sendo captado, ou seja, está sendo levado a outros, a outras formas, inclusive, de viver, de conviver, de se relacionar, evidentemente, de fazer política ou de fazer sua profissão. Até o profissional, se ele não se renova, não só do ponto de vista das tecnologias, novas tecnologias, mas na sua forma de ser médico nos tempos de hoje, ser um economista nos tempos de hoje, ser um advogado nos tempos de hoje. Imagina uma liderança política. Eu acho que ele tem que se superar em relação ao que ele foi no passado, recente, ou não, sei lá, e inovar, se desafiar também. O Brasil não vai se resolver só porque você derruba, o Bolsonaro. O Brasil, para se resolver, ele tem, não é só tirar as mudanças ou eliminar as mudanças, as tragédias que foram promovidas no âmbito da política pública, da política do Estado, e não é só o Bolsonaro, é o Congresso. Essa é uma das minhas angústias. A gente pensa sempre no executivo, né, e atento a quem está disputando o poder na esfera executiva, mas muito pouca atenção e muito pouco cuidado na hora de escolher seus representantes no Congresso. E o Congresso define muita coisa, senão a totalidade das decisões do executivo dependem do Estado. E você não tem uma representação política no legislativo identificado com os anseios da sociedade, ou pelo menos os anseios dos setores populares. São pessoas que logo se organizam em torno de centrões, de grupos de influência, de prestígio junto ao executivo para conseguir verbas, para se reeleger. Então, é uma das precações que eu tenho feito ultimamente, é que cuidado na escolha dos seus representantes para o legislativo. O legislativo tem muito poder e aqueles anúncios que o Lula e outros candidatos fazem, não tantos outros, mas o Lula, que vai reformar essas medidas da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, das privatizações. Olha, gente, muitas dessas mudanças foram feitas por emenda constitucional. Então, para mudar um dispositivo da Constituição não é tão simples, não é tão fácil. Eles conseguem porque eles têm o centrão e o centrão vai estar em qualquer governo que apareça, porque é da essência do centrão estar junto do poder para se beneficiar dele e isso torna ainda mais premente, mais exigente, maior responsabilidade para o eleitor. Ele tem que escolher direito aquele que vai falar por ele, que vai representá-lo ou não vai representá-lo, vai defender os seus interesses e não os interesses dele e dos seus apaniguados. Essas coisas todas passam pelo processo de educação política. Então, o fato é que a candidatura do Lula, ele pessoalmente, eu me ressinto, pode ser que no debate, eu não sei, está faltando, sabe, uma, sei lá, um desafio que ele lance, sabe, uma, como eu diria, uma, enfim, algo que seja viável, também não pode prometer coisas inexecuíveis, mas que esteja à altura, no tamanho, do tamanho dos problemas do país, agregado aos problemas que o país vive em relação ao drama do mundial, ou seja, a tragédia mundial que se vive hoje, do ponto de vista econômico, do ponto de vista institucional, do ponto de vista social, do ponto de vista político, enfim, as desigualdades que se aprofundam, o esvaziamento das ideologias, sabe, dos sonhos, então, tem que ser desafiador, e eu me sinto, e não se fala do método de gestão, não, vamos fazer educação, saúde, não sei mais o que, meditação popular, bom, mas como é que você vai governar? Você vai governar com o povo ou não vai governar com o povo? Para governar com o povo, você vai fazer o quê? Porque outra coisa, eu tenho essa compreensão, que nós, de partidos de esquerda, lideranças de esquerda, disputarmos espaços do Estado burguês, para se justificar que um de nós, de partidos de esquerda, participemos da disputa de poder para governar o Estado nos marcos do capitalismo, precisa ter mais além do que governar, porque terminar, senão vai repetir a forma da direita de fazer, talvez até a questão da honestidade seja maior, mas não é isso, a honestidade, a honestidade, a ética, é inerente ao ser humano, ainda mais um ser humano que representa os outros seres humanos, no caso da política, não é virtude, a honestidade, ser ético não é uma virtude que se possa ser uma condição essencial, é essencial, mas como inerente a quem quer fazer política, quer representar o povo, tem que ser ético, tem que ser honesto, tem que ser transparente, e tem que dividir o poder, porque ele confere, ele concede o poder, então eu acho, inclusive, que para um partido de esquerda, que tem que ter como sonho, como projeto maior, a transformação do mundo, não é a transformação só de São Paulo, de São Paulo capital, São Paulo Estado, Brasil, não, tem que ser uma concepção interna a si mesmo, um anseio, um elã, uma certeza de que esse partido nasceu historicamente em tal momento para promover alguma mudança que não está sendo feita naquele momento, pelo menos a partir do interesse daquele segmento que constrói aquela força política, aquele espaço político e aquele projeto político, então, está que serve, por exemplo, uma militante de esquerda estar numa prefeitura para colocar o mandato de prefeita ou de prefeito a serviço da organização popular, a serviço da politização do povo, a serviço do empoderamento do poder popular, se não for para isso, fazer, administrar o capitalismo é você reproduzir o modo de ser governo do capitalismo, se você não rompe com as determinações do capitalismo, você não está fazendo um governo diferente só porque é mais honesto, não é isso, não é a honestidade, não é a ética que define um governo de uma força de esquerda, embora não vá fazer, não tem como fazer o socialismo naquele governo, limitado a uma cidade, a um Estado ou mesmo a um país, mas ele pode exercitar uma forma de governo, uma forma de se relacionar com o povo, uma forma de decidir as questões estratégicas desse governo com efetiva participação popular, criando mecanismos de participação popular, é isso que justifica, daí você amplia a capacidade de organizar um contingente maior dos setores populares, politizados, sabendo o que quer da política e sabendo o que quer do país e do mundo, que não é outra coisa para quem sonha e que vive, tenta viver os valores e os princípios socialistas. Isso é suficiente para você, para você jovem, até o fim da vida, apesar do tempo de vida que você tem. Deputada Luísa Arundino, é muito bom ouvi-la. Esse discurso que a senhora acabou de fazer é um antidepressivo político? Se eu pudesse, eu tomava esse discurso na forma de comprimido para ficar bem, porque... Isso está dentro de você, isso está dentro de você e em algum momento ele desperta e você não tem como contê-lo e deixá-lo preso em você mesmo. Faça necessariamente para o que está perto, é contagiante. É contagiante e a trajetória da senhora desde o início até onde eu conheço melhor dos anos 80 para cá é o exemplo do que a senhora acabou de colocar em forma de palavras, a combinação feliz entre o que a senhora diz e o que a senhora faz é um dos pontos altos da sua trajetória biográfica. Sempre que eu me lembro do gabinete que a senhora, do secretariado que a senhora montou quando prefeito em São Paulo, aquilo lá foi uma coisa imbatível, né? não se monta um gabinete como aquele e qualquer pessoa distribuiria sinecuras para montar o poder executivo e a senhora colocou o que a senhora acabou de falar em prática ao montar aquele gabinete inacreditável. A minha pergunta na verdade agora tinha um pouco a ver com isso. O mecanismo os mecanismos políticos inclusive o sistema de freios e contrapesos do Estado em princípio deveriam ter certo grau de neutralidade e funcionar para os dois lados para a esquerda e para a direita. Mas bastou o Bolsonaro vir para me passar a impressão de que esses mecanismos funcionam muito mais para frear os projetos de esquerda do que para frear os projetos políticos da direita. eu acho que a Constituição nunca foi tão alterada como no governo Bolsonaro. A senhora pode me confirmar se eu estou em erro ou não mas eu tenho a impressão de que ela nunca foi tão alterada como tem sido agora sempre atendendo a direita. Parece que ela tem quatro edições diferentes por ano. E a minha pergunta tem um pouco a ver com isso com esses mecanismos que freiam propostas transformadoras. pensando num eventual governo Lula no próximo quatriênio a senhora acha que ele consegue ter governabilidade para contra-atacar também nesse plano mais estrutural das cláusulas constitucionais? Eu vou dar um exemplo a senhora que já lutou pela ampliação dos direitos sociais incluindo na Constituição o direito ao transporte que é uma conquista no artigo 6 é uma conquista é formidável. Eu fico me perguntando será que um governo progressista conseguiria constitucionalizar o princípio da justiça fiscal por exemplo e colocar na Constituição que enfim os impostos tem que ser proporcionais à renda e ao patrimônio dá para fazer isso ou é só a direita que consegue mudar a Constituição deputada desde que o povo não é não é ganho para essa causa então se o povo não se perceber como força política e aí isso põe uma outra coisa que é a consciência de classe se eu cheguei a essa idade me mantendo fiel a esses princípios eu devo a minha origem de classe então nasci lá no Nordeste família trabalhadores rurais sem terra família numerosa que fugia toda vez que tinha uma seca a gente migrava nas condições do que escreveu Graciliano Ramos vida seca era daquele jeito vivemos aquilo agora aquilo tanto pode te 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 domesticar te deixar do mesmo jeito se você não rompe com os padrões que criam aquelas condições e aquelas condições não existem no Nordeste por falta de chuva não por falta de água não que água tem nos açudes construídos com dinheiro público nas terras dos proprietários rurais que não é uma água para todo mundo então não é questão de falta de chuva é também uma uma vocação econômica para o Nordeste que tem que se fazer para o desenvolvimento para além da agricultura da pecuária tem que ser se desafiar os governantes de sacar qual é a vocação econômica daquela região e adotar políticas e meios para potencializar e usar esse potencial de desenvolvimento do povo e da natureza daquela região então veja bem você tem que romper com aquelas padrões de dominação de onde você veio e o primeiro padrão que eu rompi na minha origem de classe foi me casar cedo ter uma filharada igual a da minha mãe e ficar fugindo da seca cada ano e reproduzir aquele modelo de família miserável pobre a depender da ajuda do Estado das políticas do Estado enfim você tem que romper e ao romper você tem que colocar alguma outra coisa no lugar então o que eu coloquei no lugar político que eu também descobri que havia gente na minha vilazinha que não precisava fugir da seca ela esperava que viesse uma outra chuva ou viesse um outro período de inverno e ficava lá não precisava sair porque tinha reservas para esperar a chuva a maioria não tinha por isso que tinha que sair nas piores condições para não morrer de fome nem de sede então e aí como mudar isso não é só dizer isso aqui é porque Deus quer não Deus não quer isso e a religião às vezes tem realmente falhado muito de domesticar o povo diante de uma realidade cruel que não é Deus que manda não é nada disso é o próprio homem que se apropria daquilo que é de todos e realmente não divide e aí qual foi o que me veio bem precocemente eu era muito criança nem adolescente ainda eu me dava conta que alguma coisa tinha que ser feito para mudar aquilo lá e me veio primeiro o estudo eu vou ter que estudar e meu pai não podia me mandar para outra cidade porque a minha cidade só tinha grupo escolar e olha lá então procurei uma tia minha generosa tão pobre quanto a minha família e me levou para casa dela e me deu possibilidade de estudar e aí eu fui aí a um certo momento eu fui trabalhar estudar até chegar ao ponto em que o estudo me instrumentalizou para aprender muita coisa inclusive explicações sobre aquilo que meu povo vivia e que eu sabia que estava errado tudo aquilo não era justo o que se dava lá e não se poderia reproduzir aquilo lá por isso eu não me casei eu não tenho família eu não tenho um filho porque nenhum marido me aguentava porque não me aguentava a necessidade que eu tinha de ser livre para poder viver aquilo que eu descobri que é a verdade da ação coletiva e aí a política que veio à minha mente e aí o estudo do Marx o estudo do socialismo o estudo de tudo isso e que me formou e me formou ao ponto de eu dedicar a minha vida toda e sou muito feliz faria tudo de novo tal é o tamanho de alegria de felicidade de realização que essa opção de vida que eu fiz nem fui eu que fiz foi o coletivo os que me empurraram para esse caminho eu não cheguei sozinha a fazer nada assim vereadora assim não sei o que muito menos prefeita muito menos deputada votando tantas vezes isso é o projeto socialista é o sonho socialista é a vida dos que ao acreditar no socialismo antecipa o socialismo na forma de existir se conviver com os outros de ser de ser justo com os outros com pessoas que se servem a senhora conseguiu fazer uma transformação incrível na transmissão intergeracional de desigualdades dentro do núcleo familiar da senhora mas e lá nas instituições políticas porque parece que esses mecanismos políticos funcionam a neutralidade parece beneficiar mais a direita esse é o ponto então como garantir essas mudanças estruturais num eventual quatriênio do governo Lula acho que tem que passar pela reforma política não sei você entende porque senão acaba-se administrando por decretos que podem ser desfeitos rapidamente depois no governo seguinte garantir essas reformas mais estruturais passando pelo plano constitucional enfim fazer um constitucionalismo de esquerda difícil emplacar isso né é difícil mas é possível a meu ver por exemplo quando se fala em reforma política tem se limitado no nosso país e a toda comissão de reforma política eu estou nela para tentar colocar a reforma política como uma reforma estrutural estruturante mas se limita a que? a reformar regras eleitorais toda a reforma política que eles dizem que é uma reforma política eles inventam mecanismos por exemplo a federação de partidos essa é uma invenção pobre para substituir as coligações também que era muito ruim que desvirtuava a decisão do eleitor sobre o voto aí se coloca então agora a federação junta alhos com bulgários se a gente já acha que os partidos não tem identidade nem o de esquerda não estão muito preocupados em se afirmar como uma identidade de um partido que tem um projeto de nação não tem um projeto eleitoral x ou y então nesse sentido é preciso pensar que por exemplo a a governabilidade é muito o que se usa de pretexto para fazer alianças com os inimigos de classe governo de Lula desde o seu primeiro o segundo e o terceiro acho que não vai ser tão diferente porque ele está se juntando tanto com alho eu não sei como é que vai ser no final mas de qualquer forma a governabilidade de um governo de esquerda tem que se basear na organização popular eu não estou dizendo isso como teoria como desejo eu fiz isso no meu governo eu governei com minoria na câmara os quatro anos e sofrendo cada ano era um 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 rosário que eu tinha que fazer de procurar influenciar na decisão dos vereadores sobre o orçamento a lei orçamentária anual mas o que que me garantiu a governabilidade chegar ao final do governo apesar da câmara municipal no primeiro ano de governo no segundo ano de governo tentou caçar meu mandato mas o que que segurou meu mandato foram os movimentos sociais populares que acamparam na frente da câmara dia e noite no tempo de frio né e arrancaram da câmara a aprovação das minhas contas que haviam sido rejeitadas pelo tribunal de contas que era um instrumento político e que influenciava a câmara contra o governo governo petista o governo de uma nordestina o governo de uma mulher o governo de uma liderança política que vivia nas favelas nos curtis era o conceito que eles tinham de mim né pobre de origem pobre enfim então a governabilidade quem dá para um governo de esquerda é o povo então quem garantiu o meu governo quatro anos com minoria na câmara foi o povo organizado e o povo acreditando que ele podia né decidir as questões resolver as questões e sem e sem cooptação que era uma das preocupações que eu tinha uma minha origem militante eram os movimentos populares de moradia de mulheres de saúde enfim eu luto por transporte etc eu imaginava a dificuldade que seria do meu governo a tentativa a tentação de cooptar os movimentos e virar uma coisa só o governo nos marcos do capitalismo não pode misturar governo e partido muito menos governo e movimentos então você mata os dois então a independência a autonomia das esferas de poder sobretudo a esfera de poder popular porém ele decide as questões com a sua presença e a sua participação nas decisões estratégicas de um determinado governo e foi o que aconteceu com o nosso governo não era eu que governava era uma equipe do secretariado daquele padrão que vocês acabaram de falar eram ministros altamente preparados capacitados idealistas eles sonhavam com aquilo que ele faz eles estavam ajudando a fazer todos juntos então quem deu governabilidade então o Lula para ele ter governabilidade não pode contar só com o Congresso porque ele não vai fazer maioria no Congresso mesmo que ele alargue o mais que ele possa porque ele não quer se juntar todos para ser maioria para um determinado governo só se houver uma contrapartida e a contrapartida a gente já sabe qual é orçamento ilegal escondido por trás debaixo do pano 15 bilhões 16 bilhões e meio é o orçamento deste ano esse clandestino aí para a comissão o deputado que coordenou a comissão mista de orçamento então onde é que tem a governabilidade nesse Congresso não tem a menos que você proceda dessa forma eu acredito que o Lula não procederá dessa forma então ele terá que construir o poder popular para o seu lado e ele teve poder nisso quando ele foi governo primeiro governo dele ele tinha uma popularidade e uma influência sobre as classes populares de tal ordem que ele poderia ter feito todas as reformas estruturais que ele anunciou durante as campanhas e que o partido tinha no seu programa de lutas e seus programas e suas ações de governos planos de governo ele não fez nenhuma das reformas porque o Congresso não permitiu e o Congresso era aliado dele tinha misturado seu governo PMDB e tantas outras o Kassab era um dos ministros lá e tantos outros enfim se o Lula não se comprometer e não se ligar organicamente com o governo junto aos movimentos sociais populares e torná-los com mecanismos adequados para isso como sustentação ao seu governo mas para o povo querer sustentar um governo precisa saber o que esse governo está fazendo e precisa decidir junto com ele o que ele vai fazer e entender porque ele está fazendo inclusive certas coisas que são necessárias independente do interesse popular por ela então é a participação popular é isso que lhe assegura governabilidade é isso que lhe dá independência de classe na gestão de um espaço de poder no caso uma prefeitura e evidentemente que uma reforma política que o Lula podia ter feito no começo do seu governo fazer uma reforma política mudando o pacto federativo mudando o pacto federativo no sentido de distribuir o orçamento público basicamente com as cidades com os municípios com o poder local que é limitado já era 8% depois hoje é um pouquinho mais 12% em relação ao orçamento da União é destinado aos municípios não mais do que 10, 11, 12% por quê? por que que o município é a esfera de poder mais esvaziada de poder? não tem poder sobre a política econômica não tem poder sobre outras políticas de emprego as outras políticas de salarial não tem por quê? porque potencialmente o município é a esfera de poder com mais poder porque o cidadão não está no Estado nem na União está no município portanto a relação povo-governo do município é direta e se essa relação ela é cultivada ela é preparada ela é alimentada ela é se constrói de fato né conjuntamente vai dar garantia eu tenho dito eu preferia que Lula no seu primeiro governo aqueles primeiros embates ele não tivesse cedido e puder e fosse forçado a sair do governo porque o Congresso retirasse ele sairia ou teria saído mais forte com a liderança mais legitimada do que ele saiu para os outros governos que ele já foi e vai fazer você tem que acreditar no povo mas tem que acreditar de fato concretamente na prática é esse que garante sustentabilidade que sustenta né governabilidade legítima que não vai exigir que você transija em relação aos seus princípios e aos seus compromissos originais então se não não vale a pena um partido de esquerda que quer transformações estruturais da sociedade de se tornar um governante de estado para reproduzir os privilégios e os interesses de classe nesse estado que é uma disfunção daquilo para o que nasce um partido de esquerda pelo menos é a minha concepção muito obrigada deputada também prosseguimos eu passo agora a pergunta para o Wallace e adianto que a gente tem mais duas perguntas depois dessa a menos que o Marcelo queira fazer mais alguma final tá bom então passo para o Wallace obrigado deputado Aramudina primeiro obrigado é um grande prazer estar aqui presente com você a revista Rosa uma das coisas que tem mais interessado nesse trabalho que a gente tem 32 anos como se faz para que a esquerda discuta entre elas ou seja como que faz com que a esquerda do Brasil e da América Latina tenha discussões profícuas e que as pautas da esquerda possam aparecer no debate público tá então aí eu queria um pouco perguntar uma pergunta muito aberta do que você acha que pode ser feito e do que já é feito para que essa discussão entre as esquerdas do Brasil e da América Latina ganhe potência pública essa é uma e outra que está atrelada que é mais específica só uma história que eu vou contar porque eu tenho vivido os últimos anos também na Colômbia e tenho e as eleições para presidente estão sendo agora é um pouco antes do Brasil né porque é no mês que vem eu tenho acompanhado muito me surpreendeu o quanto houve discussão aqui entre a esquerda porque eles fizeram tiveram primárias houve primárias e a esquerda foi a grande vencedora das primárias só que assim existia além dos candidatos dependentes três grandes coalizões uma de centro uma de direita e uma de esquerda o fato deles terem feitos as coalizões nas primárias fizeram com que uma candidata que surgiu na greve geral do ano passado com grande força que é a Francia Marx uma líder social negra da área mais do Pacífico mais pobre aqui da Colômbia ela ganhou muita potência política nesse momento da greve geral do ano passado e ela ficou com uma votação expressiva nessas primárias e ela que tem trazido as novas pautas da esquerda assim eu acho da esquerda mais avançada no sentido social e quando eles fizeram o que se chamou pacto histórico que foi da esquerda onde estava o Petro que foi o grande vencedor dessa primária e a França em segunda existia nesse pacto quem ficasse em segundo seria o vice-presidente mas antes do antes não depois da votação houve ainda um tempo acho que uns 15 dias até que o Petro e a França disseram publicamente que ela seria vice-presidente porque tinham um certo receio da própria esquerda daqui por conta de discussões que estavam acontecendo pós-eleição que o Petro acabasse chamando para ser vice alguém mais ao centro então o que eu queria dizer é só como teve primárias as discussões foram muito potentes entre a esquerda e também uma das coisas logo quando eu cheguei aqui há um mês há um mês atrás teve uma discussão entre os candidatos a vice onde exatamente as propostas da França desde o início ficaram muito presentes na discussão ali com os candidatos de vice dos outros partidos e então o que eu estou querendo atrelar isso ao fato de que o vice-presidente proposto pelo Lula é o Alckmin e o quanto também o fato da esquerda brasileira nesse momento estar apoiando a candidatura do Lula com muita força faz com que as discussões da esquerda acabem não aparecendo tanto porque acaba sendo uma discussão entre as pautas do PT e do Alckmin que mudou de partido para a direita então eu queria saber como a gente consegue que essas pautas da esquerda na sua o que você acha como que elas podem aparecer nessas eleições obrigado olha na tradição política brasileira não se tem muito acúmulo em relação a frentes né frentes que funcionariam não só em período eleição eleitoral você veja quando se fala em unidade das esquerdas é sempre em vésperas de eleições então se tenta juntar pessoas lideranças dos diferentes partidos desse campo e tenta discutir não um projeto para o país um projeto de nação não só um projeto de desenvolvimento para um período de governo isso também mas precisaria pensar que um conjunto de forças que se pretendem atuar conjuntamente não só num período eleitoral mas na construção de um governo e os desdobramentos desses compromissos supõem a existência de um projeto projeto político de nação com estratégias de curto médio e longo prazo então não se tem debates porque os debates se dão nos períodos mais inadequados para se discutir ideias para se discutir propostas para se discutir projetos para se discutir a nação imperio véspera eleitoral cada um se sente ungido para ser a cabeça o outro ungido para ser vice enfim quando não tem e outra coisa se refere só a juntar pessoas e passa a sensação de que a unidade não é de pessoas ou seja vira uma unidade de pessoas precisaria ter uma unidade de ideias de compromissos de projetos de visão de nação de proposta de nação pensando o país para décadas não só para quatro anos dez oito anos enfim eu acho que é uma das deficiências nossas nós não temos tradição de frentes e frentes políticas não só frentes eleitorais e a falta de um projeto que se identificasse como se fosse um projeto das esquerdas então falta essa e se fosse a base do debate da discussão da adesão ou não a um determinado compromisso a um determinado proposta acho que um dos grandes problemas imagina você tendo numa chapa com Lula e Alckmin qual é a identidade que existe entre os dois ou as forças que eles representam com base em se pensar um projeto de nação no Brasil e com a responsabilidade que tem o Brasil no continente latino-americano com reflexos e com possibilidades de se expandir essas ideias pelo continente América do Sul enfim o subcontinente América do Sul enfim então uma das dificuldades nossas é que na base dessas tentativas de formação de frentes de esquerda frente de partidos de esquerda para tirar chapas eleitorais teria que ser precedido o frentes que construísse um projeto comum um projeto construído a muitas mãos e que fossem execuíveis esses projetos fossem viáveis e projetados na perspectiva de tempo da história curto médio e longo prazo com base nisso consensuado aquilo que é essencial numa proposta de nação de povo de desenvolvimento fosse a discussão qual é o partido ou qual é a liderança quais são as lideranças mais mais habilitadas ou com melhores condições de assumir o comando daquele projeto que é de responsabilidade de todos teria uma outra dinâmica do que lamentavelmente tem esses processos aqui no Brasil entre nós só se pensa em construir unidade da esquerda em período eleitoral véspera do período eleitoral e sem antes ter apontado ideias e projetos e propostas e compromissos o projeto de governo das esquerdas tem que ser compromissos então eu acho que o maior óbvio no governo Lula Alckmin é exatamente contribuir para a unidade das esquerdas porque os interlocutores são a meu ver em certas circunstâncias antagônicos como é que vai juntar por exemplo o processo de privatizações que é está na DNA do PSDB e o Alckmin embora esteja no PSDB PSDB só deu S de socialismo enfim tem de A a Z lá dentro tem gente muito boa mas agora imagina o Alckmin com a história que tem do PSDB de mais de quase 30 anos se é que ele já chegou há 30 anos de governo PSDB está aqui em São Paulo e com a pauta neoliberal que ele sempre adota e começaram a adotar desde Fernando Henrique Cardoso como governo do país então como é que vai ter unidade de decisão entre essas duas figuras e os seus respectivos apoiadores os seus respectivos grupos que estão ligados a cada um deles eu acho que é uma chapa eleitoral e eu na minha avaliação não vai juntar muito mais votos para o Lula pela presença do Alckmin inclusive pessoas mais esclarecidas que já sofreram os governos do PSDB aqui em São Paulo questionam muito essa chapa embora a gente não vai condicionar o apoio a Lula ao fato de ter Alckmin mas é evidente que a gente tem preocupação que vai criar dificuldade para se realizar um governo nos moldes daquilo que deve ser um governo para fazer reformas estruturais que não foram feitas poderia ter sido feitas antes mas não foram teria que ser feita agora mas como com essa base tão plural tão ampla de forças políticas no Congresso não sei temo que possa acontecer algo parecido com a Dilma Rousseff em 2016 enfim como é que você junta pessoas tão distintas que fizeram a política opostas a vida toda enfim mas é essa da lógica da política brasileira que não se reforma não se reforma através das eleições não são as eleições que mudam o país ou que chegam as soluções necessárias aos problemas do Brasil não são eleitorais são de outra ordem e que está muito está muito difícil hoje que os partidos tenham de fato uma base de compreensão do país e de o que precisa fazer dele a não ser submetido da lógica eleitoral Obrigada deputada a próxima pergunta está respondido sim obrigado a próxima pergunta lembrando eu volto um pouco ao passado e conhecendo um pouco sua luta pelo passe livre e contrapondo hoje em que as inflações estão galopantes no país eu volto a questão do passe livre em 2016 e tenho dois comentários a fazer respeito primeiro a questão da cooptação do movimento para a direita se a gente considerar que o movimento todo de impeachment da Dilma começou muito com as pautas do passe livre então primeiro eu gostaria de saber como defender o movimento hoje qualquer que seja ele de pauta de editária e em relação à esquerda como correr esse risco dele ser cooptado pela direita e aí voltamos mais uma vez em relação talvez às questões de rede social e qual a necessidade e seria possível implementar o passe livre hoje na cidade de São Paulo veja quando uma ideia ela faz sentido no momento em que ela surge a força das ideias quando surgiu isso foi há 33 anos atrás quando eu estava na prefeitura pelas mãos do de um companheiro que era secretário de transporte e que arquitetou junto com os companheiros a proposta do tarifa zero e era viável era consistente a proposta ela tinha toda uma base de sustentação da proposta a partir da consciência da afirmação do direito ao transporte coletivo ao transporte como direito social inclusive depois que eu me tornei deputada eu consegui introduzir no artigo 6 da constituição o transporte como um direito social então se é um direito social é um dever do estado e se é um dever do estado não é justo que o custo desse direito recaia só sobre o usuário direto desse serviço porque numa cidade de São Paulo com a dimensão que tem uma dinâmica de funcionamento dessa cidade enorme dessa metrópole dessa megalópole o transporte é essencial para construir a cidade para manter a cidade e por que o custo desse insumo para o funcionamento da cidade fique só em cima do trabalhador embora é do trabalhador mesmo porque mesmo com o subsídio que o estado paga é um subsídio que se tira da saúde da educação de outras políticas portanto são os tributos os impostos que se tiram de uma política para outra política o subsídio é também direito é dinheiro do povo é o tributo do povo que é transferido para o empresário para custear parte da tarifa mas grande parte do custo da tarifa ou do serviço é do usuário então a ideia era socializar os custos do serviço o que que era isso formar um fundo em que todos contribuíssem com esse fundo via por exemplo o IPTU todo mundo mora em algum lugar mesmo o aluguel quase sempre é ele que paga os tributos enfim então um plus pequeno que fosse de todos incluírem o IPTU um percentual mínimo que fosse destinado a esse fundo para cobrir os custos do transporte ele poderia ser zero mas zero porque o usuário já pagou com seus tributos o custo dessa tarifa portanto e o direito à mobilidade também tem inclusive uma lei federal que assegura o direito à mobilidade além da Constituição prever o que transporta como direito social tem uma lei federal e tem uma política nacional de mobilidade então a mobilidade é necessária para você trabalhar para você ir para você ir no médico para você ir no cinema para você ir a aula para a escola para você ir para um centro de cultura portanto é parte da vida do cidadão na cidade o transporte a locomoção então ele tem que ser o custo de toda a coletividade portanto é um princípio socialista não deixa de ser mas pelo menos social mas que os vereadores nem o meu partido entendeu isso no tempo não achava que ia ser um caos que todo mundo ia querer tomar ônibus por ver é que não acredita que o povo é civilizado também que o povo tem educação que o povo entende as coisas a base de tudo é não se acreditar no povo e se ter uma ideia subavaliada do povo tudo é que o povo não sabe nada é o ignorante enfim desculpa porque eu tenho muita insistência em relação a isso porque eu convivo com isso a vida toda então nesse sentido é possível São Paulo fazer isso e sobretudo porque a ideia cresceu com a luta concreta do povo dos jovens sobretudo em torno da questão da tarifa quando inviabilizou-se na prefeitura porque a câmara não aprovou eu não tinha o apoio nem do partido naquela ocasião a ideia não morreu a ideia se ponteve viva e os jovens passaram a reivindicar e a fazer luta movimento contra os reajustes de tarifa em percentuais insuportáveis para o trabalhador e a ideia do passe livre veio nesse processo então a ideia é viva a sociedade já se apropriou em grande medida da ideia baixa aí uma vontade política de quem tem poder para implementá-la sem causar nenhum prejuízo a outra política muito pelo contrário é socializar um bem comum um bem social um direito social de forma que ele seja financiado esse serviço pela totalidade da cidade agora isso precisa ter um governante com liderança com capacidade de diálogo com a cidadania de enfrentar os poderosos agora mesmo destinado uma quantidade enorme bilhões para os empresários de ônibus a pretexto de que não para poder cobrir os custos do transporte gratuito para o idoso o transporte gratuito para o idoso está no estatuto do idoso há muitos anos mas a pretexto de reduzir porque o idoso não custa nada porque a tarifa não é definida pelo número de passageiros então ter mais um passageiro a mais ou a menos que é idoso e não pagar não faz diferença então estão pagando mais de 5 bilhões para os empresários de ônibus há fundo perdido a pretexto de enfrentar os problemas financeiros dos empresários e com isso garantiria agora veja bem a gratuidade do transporte para o idoso de 65 anos foi conquistada há décadas do estatuto do idoso ao estabelecer que eles vão receber 5 bilhões por um período de tempo para garantir a gratuidade significar quando o período de tempo terminar o idoso perde o direito da gratuidade do transporte aos 65 anos porque deixa de ser um direito reconhecido em lei o estatuto do idoso e passa a ser uma política definida por esse governo com os empresários repassando recursos públicos para eles para a pretexto de cobrir os custos da tarifa gratuita do idoso que não tem custo portanto é viável deve estar num programa de um candidato de esquerda sim e cumpri-la de fato e isso faz todo o sentido está na ordem do dia dos trabalhadores a necessidade de reduzir os custos da locomoção e do transporte público na cidade muito obrigada passo agora para a Marina que faz a última pergunta e a gente pode encerrar em breve obrigada deputada queria te fazer uma pergunta sobre a questão dos militares para a gente encerrar talvez numa chave não antidepressiva como o que o Tham estava dizendo mas o oposto disso ou seja esse não resolvido que deixa esse sabor amargo para todo mundo mas eu acho que a questão vem no seguinte a gente assistiu nesses últimos quatro anos primeiro a infiltração dos militares no quadro de governo apesar de que o Intercept fez uma matéria recentemente muito interessante mostrando como já no governo do PT aumentou muito o número dos militares com cargo de poder mas obviamente no governo do Bolsonaro são seis mil militares é incomparável e isso é em paralelo a isso a gente teve essa ameaça sempre de um golpe militar qualquer momento de instabilidade a gente ficava a gente discutiu isso muitas vezes aqui na Rosa se isso era um blefe se isso era uma possibilidade e que tipo de capital político isso dava para a direita então uma pergunta uma das perguntas que eu queria te dizer num possível governo de esquerda como é que a senhora veria essa ameaça dos militares enfim como reação a um governo de esquerda ou não ou como é que a senhora acha que isso se daria e aí relacionado a isso nosso colega Marcelo Coelho que escreveu essa semana uma coluna muito interessante sobre a necessidade de revogar a lei da amnistia de 79 e a gente também discutiu isso bastante aqui como isso seria importante para a possibilidade de construir um futuro diferente na política então também o que a senhora acha disso isso é possível a gente tem capital político para fazer esse tipo isso é uma coisa que a esquerda tem que abraçar e aí talvez a última pergunta a terceira para fechar essa série de pensamentos seria assim como a gente faz na esquerda para tentar mandar os milenares de volta para a caserna e para fora desse quadro da política institucional olha esse risco só acrescentando é o risco se existe risco de golpe mesmo eu acho que o Bolsonaro não desistiu em nenhum momento do governo dele de uma possibilidade de golpe tanto é por exemplo ele tem adotado políticas salariais para os militares dando aumentos frequentes aos militares de todas as armas policial também e tudo 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 indica que ele fez uma aliança com os militares e isso não deve ser em razão de amor por ele ter sido militar isso é para garantir um apoio das armas e eventualmente ele conseguir concretizar esse desejo dele de fechar as instituições em nosso país isso está na cabeça dele as atitudes dele são todas nesse sentido permanentemente ameaçando o Congresso Nacional o Supremo Tribunal Federal e essa política de segurança pública baseada na violência na violência no medo então dificilmente se terá uma mudança dessa política com ele eventualmente e eu temo que a depender do resultado eleitoral se ele ganha ele reforça a possibilidade dele realizar esse intento de ser ditador no país que inclusive ele está como um dos representantes do movimento mundial pela direita a direita com uma ponta de lança na América Latina para esse movimento que que está na linha do ovo da serpente né do Bergman então esse movimento mundial na direção de uma esquerda fascista ele é um ele é um exemplo ele é um uma ponta de lança ele é um um dos contados entre eles para realizar esse intento aqui a partir do Brasil na América Latina então se a gente não muda a política de segurança pública de não ser para matar o próximo negro pobre sabe o homossexual se não se for uma política pública de preservação de proteção da da insegurança e da violência e da criminalidade do país certamente não será pelas mãos de Bolsonaro então as intenções dele aquele golpe que foi ensaiado no 7 de setembro e que foi preparado na véspera lá em Brasília eles fecharam todos os acessos daquela praça central lá dos dos três poderes puseram ônibus e enfim e caminhões fechando as entradas e estava previsto que a a polícia militar do direito federal iria exatamente garantir né que a declaração de golpe se fizesse naquele momento ali com o Gorô não deu ele tentou fazer aqui ou não veio aqui para São Paulo e tentou né é é reeditar ou pelo menos para justificar porque não deu certo lá mas isso não significa que ele tenha abandonado o projeto de dar um golpe e de se tornar ditador em nosso país e essa presença né tão tão forte dos militares no governo agora mesmo claro que não foram os militares foi da academia militar do clube militar soltou uma nota hoje né apoiando a a a atitude a ação do governo em relação ao Silveira né e atacando fortemente de forma desrespeitosa os ministros do do Supremo Tribunal Federal então tudo se faz e tudo se sinaliza de um governo que tem sido esse durante todo o seu tempo né os seus aliados os seus apoiadores os seus representantes na Câmara eles não sabe eles não fazem de forma né velada não eles assumem claramente essa política né de enfrentamento da esquerda e tudo todos os males desse país eles atribuem à esquerda a própria educação eles atribuem que o fracasso da educação brasileira se deve a Paulo Freire e a lei que deu a Paulo Freire o título de cidadão brasileiro de cidadão patrão da educação brasileira com a lei federal de minha autoria eles tentam né acabar vetar com essa lei acabar com essa lei tentaram isso no Senado não conseguiram porque o forte movimento internacional e nacional contrariamente e hoje na Câmara tem três projetos de lei de deputados bolsonaristas na Comissão da Educação né pra tirar de Paulo Freire esse título por quê? porque eles atribuem a Paulo Freire segundo eles o fracasso da educação brasileira então o governo Bolsonaro ele promove uma luta ideológica essencialmente né é uma luta ideológica por valores por comportamentos por princípios e o governo obscurantista né um governo pautado né numa moral né do século XIX e põe isso lá pra trás então eu acho que pra mudar tudo isso só um novo governo né com força política e eu não tenho esperança que essa força política se construa através de uma base parlamentar né se não se fizer isso junto ao povo e conseguir o apoio popular pra sustentar as medidas que serão necessárias sem o que não vai se conseguir nem aquilo que o Lula conseguiu nos seus dois primeiros governos foi uma política assistencial de transferência de renda não foi distribuição de renda que tirava de um caixa da saúde da educação da ciência social e colocava numa política compensatória para as famílias que não tinham renda não tinham trabalho e não se criou uma alternativa de renda para essas famílias então nesse sentido eu acho que o problema os militares eles estavam associados a esse projeto de golpe com o Bolsonaro naquele momento naquele sério de setembro o Supremo foi que interveio e ameaçou os comandantes que eles seriam enquadrados como sendo está sendo usando sua força como comandantes militares a serviço de um golpe e aí eles recuaram mas não tenhamos dúvidas de que a presença de tantos militares da reserva e até mesmo da ativa no governo dele inclusive o seu vice-presidente será portanto um general também portanto um general nesse governo então isso é um aspecto que coloca um problema um problema muito sério e precisa que diálogo vai ser o governo Lula vai manter com essas forças ou antes disso mesmo que não são muito simpáticos a Lula e ao PT muito pelo contrário então essa é uma questão importantíssima que tem que ser pensada e tem que ser dialogada com a sociedade para encontrar sustentação social a uma política de segurança pública não seja essa voltada para estimular o ódio o armamento do civil e a eliminação dos negros dos pobres das mulheres enfim de todos aqueles que são diferentes e que tem direito a existir a ser e são alvo exatamente da fúria da violência e da desprezo do governo contra esse segmento da sociedade é um dos desafios que vamos nos colocar mas vamos conquistar o poder e se o poder estiver nas mãos de quem tem coragem e precisa ter coragem e essa coragem tem aquela de se associar ao povo e junto com ele fazer aquilo que precisa ser feito deputado obrigado eu só queria insistir um pouquinho nesse ponto a gente já terminou praticamente só insistir um pouquinho pela experiência que a senhora tem por conhecer Brasília tão bem como a senhora conhece poucas pessoas conhecem tão bem Lula vencendo existe chance de ele não assumir é forte eu acho eu acho essa direita está muito está muito fortalecida e ela está muito espalhada e ela está ela está sendo instruída não é que ela está solta eu tenho muito receio e tem que ter a própria para a própria candidatura dele eu acho que passa por riscos precisa que ele tenha uma segurança muito forte para ele eliminar qualquer um desses ele não isso é muito ruim porque ele não está saindo tanto as ruas por enquanto quer dizer também para não configurar a pré-candidatura né mas também tem a questão da segurança pessoal com certeza é um risco real né você está isso lá no Paraná ainda na campanha dele enfim entendeu então agora o povo precisa acordar e dizer o que quer né está muito passivo tudo está muito né e nós não estamos presentes na vida do povo isso é que é triste nós adivus partidos esquerda nós não temos uma infiltração no meio do povo nós não estamos com o povo lá já tivemos né já tivemos mas hoje nós não temos então temos que resgatar essa aliança com o povo que o poder ele né o poder popular é o soberano numa democracia né mas isso é só retórica né ou o estado como árbitro do bem comum que bem comum nada ele penaliza o trabalhador que está na porta da fábrica tentando paralisar os trabalhadores não é não é para preservar o capital então o estado do capital é isso aí por isso que você com essa juventude e tudo você tem que pegar o facho e ir na frente vocês jovens é isso que o Brasil precisa é genial na linha do que a senhora colocou o povo vai ser o fiador da democracia na hora da verdade é isso aí perfeito obrigado 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 a vocês tem uma enorme adoração do trabalho de vocês obrigado deputada fica também a revista sempre é muito bem-vinda a ideias então se tiver alguma ideia precisar de alguma parceria estamos aí ok estamos juntos e bom agradeço também mais uma vez o nome da revista acho que é uma entrevista que deixa a gente um pouco triste um pouco esperançoso né porque é o sentimento que a gente tem frente às coisas como elas deveriam ser então é uma constatação que as coisas não são assim e elas poderiam ser assim mas se eu lhe dizer para terminar minha participação dizer o seguinte diante dessa tua fala quer dizer o desânimo o desalento a tristeza que a tristeza leva ao desalento ao desencanto né a desesperança ela é reacionada é um sentimento reacionado é um sentimento conservador por quê? porque ele nos coloca no individual né e nos paralisa a gente se paralisa porque é senti potente né agora a outra energia que a gente pode colocar no lugar dessa é aquela que nasce de dentro da gente que é o vírus do bem é a esperança não é a esperança vazia né é uma energia que é contagiante ela contagia todo mundo e ela é revolucionária ela se soma a utopia ao sonho né eu me alimento disso eu acredito nisso isso me mantém jovem apesar dos meus quase 90 anos acho que são essas palavras que terminam a entrevista não sei se alguém gostaria muito bonito contaminando a gente contagiando a gente parabéns pelo trabalho de vocês e obrigada pelo trabalho de vocês são um trabalho conscientizador né um trabalho que liberta um trabalho de ideias e a rosa é referente que bom grande beijo um abraço obrigado por a vontade obrigado tchau 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 beijo tchau deputada tchau obrigada tchau 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 Obrigado.